No momento cê não vai entrar E só vim aqui te avisar Teu psicológico prepara Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei, tenta não vacilar Menina eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão, não tem conserto não Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa tá aqui no portal E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico prepara Que eu não vou mais te esperar Acabou minha paciência Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É a sua única chance Você não deu valor Você não deu valor Não deu valor Não deu valor Amei demais agora Eu não quero mais nem saber Deixa as outras aproveitarem por você Eu vou pegar todo mundo Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar Mas eu te dei amor Do tanto que eu te dei amor Você não deu valor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Vou te beijar sem perceber Sem ver que é você Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Que eu vou virar um vagabundo